O que temos pra hoje aqui? Chilenos. Simplesmente o ti-ti-ti-le-le-le do entretenimento. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, estamos aqui, manos, pra mais um vídeo da série Top 5 Promessas de Cada País para o FIFA 22, né? Para o modo carreira do seu FIFA 22. Então você que curte essa série aqui já vai deixando seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante. Também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo, também aqui na tela. E hoje estamos aqui, manos, para os 5 jogadores que mais evoluem aí. Jogadores chilenos, né? Jogadores aí que nem sempre são tão bem vistos, assim, pra você contratar o seu modo carreira visando o potencial, os jogadores para o futuro. E um pedido de um inscrito do canal. Então um salve pra você, mano, quem me pediu o vídeo dos chilenos, né? Então muito obrigado pela sugestão. E também, manos, tá acabando aqui a variedade de nacionalidades, viu? Então me mandem aqui embaixo nos comentários qual país, um país diferente, né? Que vocês querem, porque eu acho que todos os padrões ali eu já fiz. E agora Chile e o próximo, jogadores asiáticos. E lembrando, ó, comenta aqui embaixo nos comentários se você já jogou com algum desses caras no seu modo carreira, né? Porque é bem difícil, né? Jogadores chilenos, tem, se eu não me engano, aqui dois caras, se eu conheço mesmo, o resto eu tive que pesquisar sobre eles. Então, vamos lá, comenta aqui embaixo se você já usou. E, né, se você começar a usar a partir desse vídeo, também comenta aqui embaixo como que ele foi, como que ele tá indo no seu time. Jogadores chilenos, né? Top 5. O primeiro jogador, manos, é o Tomás Alarcon. Um volante que pode jogar também de zagueiro e também de MC. Então, quer dizer, ele é um cara aí que tem uma ótima qualidade em saída de bola, manos. Ele, né, joga de volante, zagueiro e MC. Joga de, na função dele, de volante. Zagueiro, né, um pouco mais defensivo. Ele tá mais uma linha aí com 3, sendo o zagueiro do meio. E MC sendo um MC mais defensivo. Porém, sempre, né, buscando pisar um pouco mais na área. Isso aí você pode treinar ele pra ele cada vez ser um zagueiro, um volante, um MC. Enfim, um pouco mais ofensivo. Por quê? Porque a principal característica dele é a defesa. Ele tem 22 anos, começa com over de 7'3, pode chegar a 8'1. Lembrando, manos, o potencial maior que a gente vai ver aqui é 8'1. É esse cara, é o cara que mais evolui aí dos chilenos, né? Lembrando, no máximo, 7'4 de overall e até 23 anos. E detalhe, ele não joga mais no Chile. Ele joga no Cádiz da Espanha. Então, já tá num mercado muito bom. É um cara pra você ficar de olho se você começar uma outra carreira com algum time, mais ou menos, ali. Mediano, na verdade. De qualquer liga. Por quê? O Cádiz é um time pequeno da Espanha. Então, você fazer ele dar esse salto na carreira é muito interessante. O segundo jogador aqui do vídeo, manos, é o Diego Valencia. Ele é um cara que pode ocupar qualquer função ali no centro ofensivo, né? Ele pode jogar de atacante, que, na verdade, é a posição de origem dele. Mas, pelas características principais dele serem estamina e velocidade, ele também pode jogar de ponta direita e também de ponta esquerda. Lembrando, manos, se você não viu o último vídeo aqui de Promessa para uma carreira, é só clicar aqui no card aqui em cima que você vai direto pra lá. Lembrando que, ó, não perde nenhum. E o Diego Valencia, ele joga na Universidade Católica, ainda no Chile. Ele começa com o over de 68, pode chegar a 8 ou 9, aumentando aí, em média, mano, os 11 de overall. E ele tem apenas 21 aninhos. É um cara que pode, você mesmo, né? Pode fazer ele sair do Chile, sair do país de origem dele e fazer ele dar o próximo passo na carreira, que é levando ele pra Europa, até Ásia. Lembrando que é bem importante que você foque nos mercados principais. Por exemplo, jogadores chilenos, normalmente, ou é Itália ou, algumas vezes, Espanha, né? Depois, eles vão para algum mercado maior, como a Alemanha, como também a Inglaterra e também a França, o que é mais difícil, né? E outro cara de velocidade e também outro cara da Universidade Católica é o Bruno Barticiotto. Ele é um cara que pode jogar de atacante e também de meia-esquerda, né? Com certeza, de meia-esquerda, ele jogou em algum jogo ali numa função mais pra fechar espaço, né? Pela característica dele também ser velocidade, pela característica dele também ser velocidade, né? Ele é um cara com 20 anos de idade apenas. Começa com um over de meia-esquerda, pode chegar a 7 e 9, aumentando aí. Em média, manos, ali 15 de overall. Também, como eu falei, outro cara da Universidade Católica. Então, você pode até, mano, contratar não só o Barticiotto, mas o Diego Valencia, os dois juntos ali, fazer um pacotão de reforços do Chile. Outro jogador do Chile, o quarto aqui desse vídeo, mas não com características diferentes. Também, né, característica de velocidade, é o Clemente Montes. Atualmente, ele joga apenas de ponta-esquerda, né? Ali pela beirada do lado esquerdo. Tem 20 anos, começa com um over de meia-esquerda, pode chegar a 7 e 8, aumentando aí em média 14 de overall. Ele que joga ainda, também, o Universidade Católica. Agora que eu vi. Então, são três caras da Universidade Católica. Mano, contrata os três de uma vez. Eu não quero saber. Mano, se você contratar os três de uma vez, me marca no Instagram, posta no Stories lá e me marca, arroba VienaFifa com dois A's no final, que eu vou repostar, porque, mano, pacotão de reforços, não só do Chile, mas também da Universidade Católica. E, aliás, os três jogadores de velocidade. E, para finalizar aqui, manos, temos um cara que as características principais dele são a impulsão e a velocidade, né? O Chile está correndo pouco, graças a Deus. E o mais interessante é que ele é zagueiro. Ele é um zagueiro, né? Provavelmente não deve ser muito alto, mas deve compensar ali a altura dele com a impulsão. Como eu falei, é uma das principais características que compõem, né? O Nicolas Dias. Nicolas Dias é um jogador do Mazatlán, né? Também, ainda, na verdade, no Chile. Ele começa com um over de 70, pode chegar a 78 aí, em média, né? Amentando aí seus 8 de overall, 22 aninhos. Já é um over muito bom, a idade também não é alta. Então, é um cara que você pode, assim, estar no calorie, estar no gênua. Leva que o homem vai crescer, não em altura. Isso aí, ele compensa com a impulsão. Mas, crescer muito em overall e também vai ajudar o seu time a crescer muito na liga. E é isso aí, manos. Esse foi aí o vídeo dos 5 jogadores chilenos que mais evoluem para o modo carreira do seu fio 22, demorou? Eu vou ficando por aqui. Aliás, calma, Liana. Dá uma segurada aqui, ó. Né? Aqui, ó. Pelo amor de Deus, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante. Também me segue nas minhas redes sociais. Twitter e Instagram, todos aqui embaixo. Também aqui na tela. E também me segue no TikTok. É arroba V na FIFA, igual tá o nomezinho do canal. Me segue lá e comece no meu último vídeo. Que se você comentar, eu vou te responder. Demorou? Comenta que veio aqui pelo canal que eu vou te dar um salve maneiro lá. E também, manos, comentem sugestões de países ou, né, tipos de vídeos que eu posso fazer esse top 5, né? Ou também outros tipos de vídeos falando de promessas, né? Por enquanto, eu estou sem videogame ainda, né? Em maio eu vou comprar. Espero até o meio de maio estar com o Xbox Series S. Então, né, fé no pai, pés no chão e me ajudem aí com sugestões. Demorou? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus